Oração para Nossa Senhora de Lourdes Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Irmãos, se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho para receberem nossos próximos vídeos. Ao fim desta linda oração, rezem conosco a Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem Nossa Senhora de Lourdes protege? Nossa Senhora de Lourdes é a Santa cujo dia é comemorado neste 11 de fevereiro. Padroeira dos enfermos e doentes, Nossa Senhora de Lourdes é venerada desde meados do século XIX. A devoção a ela surgiu na França, em uma cidade chamada Lourdes, atualmente um grande ponto de peregrinação. Oração para Nossa Senhora de Lourdes Oração para Nossa Senhora de Lourdes Que vos dignastes aparecer a Bernadette no lugar solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e recolhimento que Deus nos fala e nós falamos com ele. Ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma, que nos ajude a conservar-nos sempre unidos em Deus. Nossa Senhora da Gruta, dai-me a graça que vos peço e de que tanto preciso. Faça o seu pedido. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Amém. Em seguida, deve-se beber a água pensando que seu pedido já foi realizado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos neste dia e nesta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.